Olá, meus amores! Prontos para mais uma aula de Geografia? Hoje temos mais um conteúdo para aprendermos. Então, juntos, seguindo nosso combinadinho de preparar aquele cantinho todo especial, um cantinho onde você possa se concentrar e assistir a aula com bastante atenção, nós vamos começar a nossa aulinha de hoje. Então, peguem o livro, lápis, borracha, tudo preparadinho, porque nós vamos ver um novo assunto e junto com ele vamos fazer uma atividade, tá bem? Então, vamos lá! Antes de começar, vamos lembrar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Na aula anterior, da semana passada, nós vimos sobre os tipos de atividades econômicas. Nós aprendemos que existem atividades econômicas diferentes. Por exemplo, nós temos a agricultura, que é a atividade econômica relacionada à plantação. Vimos também sobre a pecuária, que é a atividade relacionada à criação de animais. Vimos também sobre o extrativismo, que é a atividade relacionada à extração de produtos da natureza para ser transformados em objetos, em outros produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E nós vimos também sobre a atividade industrial, a atividade das indústrias. Essas são as atividades que transformam a matéria-prima adquirida dessas três atividades em produtos que consumimos, que utilizamos no nosso dia a dia. Deu para lembrar um pouquinho do que estudamos na aula passada, né? Então, hoje, nós vamos ver um conteúdo relacionado às atividades econômicas que nós estudamos anteriormente. Vamos lá? Hoje, nós vamos falar sobre os elementos da natureza e as atividades econômicas. Para isso, peço que vocês peguem o livro e abram na página 53. Olha aqui. Quais são os elementos da natureza que são utilizados nas atividades econômicas? Alguém sabe me dizer? Vamos pensar um pouquinho. Podemos utilizar a água, tia. A água para irrigar a plantação, para os animais beberem. Utilizamos a água também nas indústrias, para lavar as máquinas, para lavar alguns produtos, para transformar as frutas em suco. Então, várias são as funções da água, que é um elemento da natureza, utilizado nas atividades econômicas. Outro elemento da natureza que também podemos utilizar. Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho. O solo. O solo é um elemento da natureza que pode ser utilizado nas atividades econômicas. Para que serve o solo? Para plantar, plantar frutas, verduras, para criar animais, para extrair deles minerais. Muito bem. Então, vamos ver cada um mais um pouquinho adiante. Prestem atenção aqui na tela. Prestem bastante atenção no que tia está falando e no que tia está mostrando aqui na tela. Vamos lá. Olha aqui, que legal. A água sendo utilizada, né? Essa mocinha aqui está pegando água com o balde. Para regar a horta, para dar aos animais. Então, olha aqui a água sendo utilizada nas várias atividades econômicas. Como na agricultura e na pecuária, que é a criação de animais. Olha a água aqui também, de onde podemos retirar alguns... Podemos retirar os alimentos também, como os peixes, né? Então, a água, ela é bastante utilizada nas atividades econômicas. Assim também como o solo. Nós precisamos do solo para plantar. Os animais precisam do solo para viver. Então, vamos ver mais um pouquinho adiante outras formas, né? Como esses recursos podem ser utilizados nas atividades econômicas. Vamos lá. Ainda na página 53, preste atenção na leitura que a tia vai fazer. E vocês vão acompanhando aí no livro. Elementos da natureza e as atividades econômicas. Diversos elementos da natureza são importantes para a realização das atividades econômicas. E o ser humano utiliza esses elementos como fonte de recurso para fabricar ou construir objetos e produtos que necessitamos para viver. Então, os elementos da natureza, eles são utilizados na realização das atividades econômicas para os produtos, né? Para a fabricação ou a construção de objetos e produtos que nós necessitamos para viver. Por exemplo, para uma fábrica de suco, precisa fabricar lá o suquinho. Ele vai precisar de quê? Precisa da matéria-prima, que é extraída da natureza, que são as frutas. E precisa de água para ser misturada a essas frutas. Então, olha aí a água, muito importante. Então, a água, ela é utilizada de diversas formas nas atividades econômicas. Vamos ver aqui agora. Prestem atenção na tela. O uso da água. A água, ela pode ser utilizada na agricultura, que são as plantações, para irrigar as plantações, para regar esses lugares. As plantinhas, elas precisam de água para sobreviver. Assim como as plantações, onde são plantados os alimentos que nós necessitamos no nosso dia a dia. Eles precisam de água. Se não tiver água, eles vão morrer. Eles não vão conseguir se desenvolver. Olha aqui, a água sendo utilizada para regar essa lavoura aqui, essa plantação. Aqui é tudo, isso aqui onde a tia está passando a tela é tudo água. Então, essa água, ela pode ser utilizada, né? De diversas formas, principalmente na agricultura. Vamos ver outra atividade econômica em que a água pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada na pecuária, tia. Lembram que a pecuária é a atividade econômica relacionada à criação de animais? Pronto. Esses animais, eles precisam de água para sobreviver, não é isso? Então, olha aqui a água sendo usada na pecuária, na criação de animais. Eles estão aqui bebendo a água, né? Desse lago ou desse rio. Outro lugar que podemos utilizar a água? Para pesca. A água, ela pode ser utilizada para pesca. A pesca é a atividade de extração, de extração animal, né? Está sendo extraído da natureza produtos que nós precisamos para nos alimentarmos. Então, olha aqui a pesca desse peixe, o peixe sendo, a água sendo utilizada para pesca. Vamos ver outra utilidade da água nas atividades econômicas. A água pode ser utilizada nas indústrias. Olha aqui, essa pessoa lavando as máquinas de uma fábrica. Então, a água, ela é utilizada tanto para a limpeza das fábricas, como para lavar os produtos que são fabricados ali. A tia vai pedir que vocês abram aí o livro na página 54. Olha aqui na página 54. A água sendo utilizada para lavar esses produtos aqui da natureza, que é o cacau. O cacau, ele é utilizado para a fabricação do chocolate. Então, esse cacau aqui está sendo lavado, né? Antes de ser processado, de ser levado lá para as máquinas, para ser transformado em chocolate. Então, a água, ela pode ser utilizada na agricultura, na pecuária, na pesca, que é a extração, o extrativismo. E nas fábricas, nas indústrias. Agora, nós vamos ver outro elemento da natureza sendo utilizado para as atividades econômicas. Vamos lá? Observem aqui a tela. O solo. Vamos ver de que forma o solo pode ser utilizado, pode ser para as atividades econômicas. Vamos ver aqui. O solo, ele pode ser utilizado na agricultura. Precisamos do solo para que a agricultura se desenvolva, porque senão, onde iria plantar os alimentos que precisamos? Então, olha aqui o solo sendo utilizado para isso, para a agricultura. Vamos ver outra função do solo nas atividades econômicas. Vamos lá. Olha o solo sendo utilizado para a pecuária. Isso mesmo. Os animais, eles precisam de um lugar para viver. E eles vivem no solo. Olha aqui. É do solo também que eles retiram o alimento. Olha aqui o capim que esses animais vão comer. Então, é do solo, é no solo onde eles vivem e retiram os alimentos que necessitam para crescer, se desenvolver, né? E depois ser utilizado para ser transformado em alimentos para nós seres humanos. Vamos ver outra forma de utilização do solo. O solo, ele pode ser utilizado na mineração, que é na atividade extrativista. Na mineração, o solo, ele pode ser utilizado, né? Explorado para diferentes, para extração de diferentes minérios, como o ouro, o ferro, o cobre, que podem ser utilizados para produzir diversos produtos, como joias, como automóveis, panelas. Entenderam, meus amores, que o solo pode ser utilizado de diversas formas? Vamos aqui mais adiante. Preste atenção aqui no que a tia vai falar agora. Nós vimos que o solo, ele pode ser utilizado de diversas formas, né? Que a água pode ser utilizada de diversas formas para desenvolver as mais diferentes atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo e as indústrias, as atividades industriais. Mas vocês sabiam que se esse solo e essa água forem utilizados de maneira errada, nós podemos sofrer várias consequências com isso? Abram aí o livro na página 56. Preste atenção no que a tia vai falar agora. Embora a água e o solo sejam elementos da natureza, para a realização de atividades econômicas, nem sempre o ser humano tem se preocupado com a conservação desses recursos. A falta de cuidado e o uso inadequado tem causado diversos problemas para o meio ambiente. Vocês sabiam disso? Por exemplo, as indústrias que podem jogar resto de produtos nos rios e assim acabam poluindo os rios. O lixo que é jogado de qualquer forma na natureza, que acabam prejudicando os solos. Agora, nós vamos ver sobre cada um desses problemas que podem acontecer com a má utilização desses recursos. Além de prejudicar a nossa saúde também. Vamos ver? Poluição da água. A água pode ser poluída. A poluição das águas, dos rios e de córregos, causados pelos dejetos das atividades domésticas, como esgoto e lixo. Então, a água pode ser poluída com os dejetos que são jogados das casas, aquela água que nós utilizamos, a água suja, que é transformada em esgotos, são despejados lá nos rios. Como também os dejetos das atividades industriais. Se elas não forem bem tratadas, se esses dejetos, essa água que foi transformada ali em esgoto, não for bem tratado, e o lixo não for despejado nos lugares certos, e forem jogados nos rios, os rios vão sofrer bastante. Então, a água vai ficar poluída, e nós, seres humanos, não teremos como utilizá-la. Olha aqui os peixinhos tristes, porque o rio onde eles moravam está todo poluído. Esgotos que vêm lá das indústrias, olha das fábricas lá atrás, olha o lixo que foi jogado aqui. Tudo isso poluiu o rio, a água do rio, e esses peixinhos ficaram tristes, porque o habitat natural deles está sendo destruído. Se eles não tiverem onde viver, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Então, nós precisamos cuidar da nossa aguinha, ter bastante cuidado com ela, porque elas podem ficar muito poluídas e não servir para a gente. Nós podemos sofrer bastante com isso. Vamos ver aqui outra forma de poluição. A água, quando é usada de maneira inadequada, quando é desperdiçada, ela vai acabar faltando, e aí nós vamos sofrer bastante com isso, as consequências serão grandes. Olha só, o uso inadequado da água pode ocorrer, por exemplo, quando as águas do rio são destinadas em excesso, a irrigação de áreas agrícolas, quando essa água é retirada, é bastante retirada, para irrigar de maneira errada as lavouras. E essa água, ela vai acabar faltando nos rios, e aí vai prejudicar nós, que necessitamos dela, para realizar outras coisas, como tomar banho, beber, cozinhar. Então, o uso inadequado da água, também é algo que pode prejudicar bastante, esse elemento tão importante da natureza. Agora, vamos ver mais um pouquinho aqui à frente, sobre a poluição do solo. Olha aqui a poluição do solo. As atividades econômicas e domésticas, também podem ser responsáveis pela poluição do solo, pois o lixo depositado e acumulado sobre ele, causa contaminação. Se nós jogarmos os nossos lixos, o nosso lixo de qualquer forma, em qualquer lugar, eles acabam contaminando aquele solo. Olha aqui, preste atenção nessa imagem que a tia colocou aqui. Olha aqui vários dejetos, vários lixos. Olha eles descendo aqui para dentro da terra, infiltrando o solo, e acabam prejudicando tanto o solo, como as águas aqui embaixo dele, que são chamadas de lençóis preáticos. podem ser contaminados por esses lixos. Como, por exemplo, aquela pilhazinha do controle, que não serve mais, a gente joga e descarta de qualquer jeito. Não pode fazer isso, porque aquela pilha, ela leva anos e anos e anos para se decompor na natureza. E as substâncias que contém nela, começam a vazar, vai saindo, e vai contaminando o solo. Então, se isso acontecer, os solos vão ficar bastante prejudicados e não teremos áreas para plantar os alimentos. Olha aqui outra forma de poluição do solo. O solo, ele pode ser poluído quando são utilizados agrotóxicos nas lavouras, são aqueles produtos que servem para matar os bichinhos que estão ali na plantação, mas também acaba prejudicando o solo. Os agrotóxicos, eles podem ser lançados por aviões, que são destinados a isso, ou por pessoas que vão aplicando os agrotóxicos nas plantações. E aí, esses agrotóxicos acabam prejudicando bastante o solo. E esse solo acaba ficando improdutivo. Tá bem? Então, precisamos ter bastante cuidado, cuidar com bastante atenção da natureza, da água, do solo, para que não venha a faltar para a gente. Tá bem? Vamos agora abrir o livro na página 58 e vamos responder juntos essa atividade. Olha aqui, página 58. Vamos responder juntos essa atividade. Questão 1. Observe as fotos a seguir e circule qual problema ambiental cada uma delas representa. Vamos ver aqui, nessa fotografia aqui, nós vemos um terreno com bastante lixo. Esse lixo foi jogado aqui na natureza de qualquer forma e ele vai prejudicar o quê? Ele vai poluir o quê? Observe aí no livro. Esse lixo jogado aí vai poluir o quê? A água ou o solo. Esse lixo aqui é uma poluição da água ou do solo? Poluição do solo. Muito bem! Essa imagem está mostrando a poluição do solo. Então, vocês vão circular aqui onde tem poluição do solo. Está vendo? Agora, vamos ver a outra imagem que está aí logo abaixo. Essa imagem está representando a poluição de quê? O que é que está sendo poluído? A água, né? Olha aqui o esgoto sendo jogado na água. Então, essa imagem está representando a poluição da água. Então, vocês vão circular onde tem poluição da água. Olha só! Pronto, meus amores! Vocês conseguiram entender, conseguiram compreender direitinho. Vocês viram que os elementos que são utilizados nas atividades econômicas, a água e o solo, que se eles não forem cuidados da maneira certa e eles acabam sendo bastante prejudicados por essas atividades econômicas e vai acabar o quê? Faltando para nós, seres humanos. E se faltar água e se o solo ficar todo contaminado, nós sofreremos bastante com isso. Nossa aulinha, nós concluímos a nossa aulinha por aqui. Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste mais uma vez para tirar todas as dúvidas, tá bem? Então, um beijo bem grande e até a próxima aula. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,